Volta, esquece tudo Finge que não houve nada Eu e você não podemos viver Como ave sem ninho Perdidos distantes Caminhando errantes Em busca de carinho Se já sofremos demais Fomos culpados iguais Faltou entre nós Compreensão Esqueçamos tudo Selemos nossa união Vamos trocar um beijo Um abraço apertado E um aperto de mãos Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto